Fala galera e aí beleza hoje mais um vídeo para vocês hoje o vídeo vai ser ensinando para vocês como fazer pelo vcds né a abertura do teto solar juntamente com os vidros pela pelo controle da chave do carro vou mostrar para vocês como é que se faz a ativação bom o cabo já está conectado no carro do vcds o programa já está aberto e o carro já está no seu já está com a pré-partida ligada para poder conectar o cabo primeiramente vocês vão fazer vocês vão clicar em select que é essa opção aqui vão em central eletrônica 09 que essa daqui esperar lá abrir vocês vêm aqui em coding 07 load encoding helper vocês vão ver aqui que está no byte 0 vocês vão para o byte 3 aqui também está o byte 3 vocês vão marcar as opções bit 0 que essa primeira e o bit 2 vocês também vão marcar para marcar é só dar um toque que ele vai marcar ou desmarcar o bit aí você vai fechar essa tela depois de marcar e clicar aqui na tela anterior em do it quando você clicar em do it não vai aparecer essa mensagem porque o meu ele já está ativo então ele não vai deixar o ativar porque já está ativo vocês vão clicar em do it e ele vai ativar aí vocês vão fechar clicar em closer né go to back para voltar go to back de novo e existe fechou o programa vocês vão desligar o carro desligar a primeira a primeira partida né vocês vão desligar o carro sair do carro fecha a porta trava o carro destrava o carro entra no carro e aí daí em diante já vai estar funcionando eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando o resultado final né apertando o controle os vidros abaixando e o teto abrindo para vocês verem Fala pessoal e aí beleza hoje eu vou mostrar para vocês a opção de que você pode que vocês ativaram aí né a opção que eu mostrei para vocês de ativação de abrir os vidros e levantar o teto solar ao mesmo tempo bom aqui vocês estão vendo a chave e o teto solar fechado eu vou apertar e segurar o teto solar ele vai levantar e os vidros vão abaixar como vocês puderam ver o teto levantou e os vidros abaixaram e se você apertar e segurar novamente os vidros vão subir e o teto vai fechar bem simples é isso aí pessoal